Uma medida provisória em que corrigiu os valores da tabela do Imposto de Renda dos Trabalhadores, o governo federal incluiu o dispositivo que muda a tributação de pessoas físicas em aplicações financeiras no exterior. De acordo com o governo, o objetivo é arrecadar fundos que podem atingir mais de 3 bilhões de reais só nesse ano de 2023. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o advogado, tributarista Daniel Moretti. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, obrigado. Bom dia, Tiago. Bom dia, Triana. Bom, a gente falava agora há pouco, inclusive com o Zé Maria, que o governo tenta abrir inúmeras frentes para ampliar a arrecadação. O senhor acha que essa é uma saída? De que maneira que essa reincorporação e a cobrança, a taxação desses recursos no exterior, de que maneira que isso deve se dar se é que é necessário adotar esse procedimento? Tiago, como disse o Zé Maria, estava acompanhando aqui o programa, a sanha arrecadatória do governo, ela se mostra cada vez mais evidente. E diferente de outras medidas que o governo tem tomado, essa me parece uma medida que pelo menos corrige algumas distorções que existem no sistema atualmente. Isso porque pessoas físicas que investem no exterior hoje têm uma tributação diferente daquela tributação que se verifica no Brasil. Então é mais barato, do ponto de vista tributário, alocar recursos financeiros no exterior, muitas vezes, do que alocar esses recursos no país. A medida provisória, ela foi publicada aí, não era esperada, não havia pelo menos, tem um anúncio de que isso viria. E nós tomamos conhecimento dela com a publicação no dia 30 de abril, na véspera do feriado da semana passada. E o que ela faz, na verdade, é uniformizar a tributação para investimentos que estão no exterior, para recursos que estão alocados no exterior. Especialmente nos chamados países que são tidos como paraísos fiscais e em mecanismos de planejamento patrimonial do exterior, chamado trustes, ela equipara tudo isso à forma de tributação que nós temos no Brasil hoje. Então veja, se até o ano de 2023 eu tiver um recurso alocado numa empresa de minha titularidade, num paraíso fiscal lá nas ilhas da América Central, como ilhas virgens britânicas, por exemplo, eu posso pegar esse recurso alocado nessa empresa e investir nos Estados Unidos com rendimentos que até pouco tempo também eram interessantes, e não ter que pagar imposto periodicamente no Brasil. Em algum momento é possível que esse imposto viesse a ser pago, seja na sucessão, seja quando dá morte do titular, ou em algumas outras hipóteses, mas em geral esse recurso ficaria sendo acumulado e aumentado lá fora, sem que eu tivesse o dever de atualização e pagamento de imposto relativamente aos rendimentos lá obtidos para o governo brasileiro. Com a nova regra, eu estou obrigado anualmente a informar o governo brasileiro, apurar os rendimentos que eu tive lá fora e pagar o imposto de renda devido, de acordo com uma nova tabela, uma tabela atualizada, aliás, que vai tributar esses rendimentos de 7,5% até 22,5%. Doutor, na sequência a pergunta é de José Maria Trindade. Zé Maria. Salve, muito bom dia, doutor. Bom dia. Eu tenho uma dúvida sobre uma ideia do governo que está em andamento aqui nos bastidores, de repatriar recursos que estão no exterior. É dar ali a possibilidade de pagamento de impostos, ninguém sabe exatamente quanto esse dinheiro, qual o valor desse dinheiro está no exterior, né? Eu queria saber sobre a segurança jurídica, de alguém pegar o dinheiro, às vezes até ilegal no exterior, e repatriar para o Brasil, pagar imposto e limpar. Isso é possível ter uma segurança jurídica de que o dinheiro estará lavado, ou seja, limpo? Zé Maria, em 2016, houve uma medida semelhante a essa, exatamente com o objetivo de repatriar recursos que estavam alocados no exterior, com o pagamento de uma alíquota reduzida de imposto e uma multa inferior. E naquele momento, a grande questão que se colocou foi exatamente essa que você levanta, qual é a segurança jurídica que eu tenho em relação a isso, né? Se faz a repatriação, paga-se aí uma alíquota reduzida de imposto e de multa, mas ficaria o contribuinte sujeito a medidas criminais, a medidas de ordem de direito penal no âmbito brasileiro. Então, de fato, naquele momento, isso causou muita insegurança, e nós temos na Justiça ainda discussões rolando a esse respeito. Então, falhou a legislação naquele momento, e falha de novo a legislação no momento atual, por não criar toda essa amarração para trazer, para atribuir essa segurança jurídica aos contribuintes que se sujeitam a essa norma. O que a gente tem nesta medida provisória, número 1171, a respeito, entre aspas, eu vou colocar, tá? Dessa possível repatriação é o seguinte, aqueles recursos que estavam alocados lá fora e que por permissão legal ou não dever legal de outra natureza de se submeter à tributação aqui no Brasil no momento anterior, eu posso então hoje, hoje eu digo com a vigência dessa nova legislação, submeter esses rendimentos à tributação do Imposto de Renda no Brasil sob alíquota única de 10%. Quer dizer, ao invés de ter que tributar ao longo do tempo com alíquotas entre 15% e 22% e 0,5%, há um incentivo, um novo estímulo a isso que nós chamamos de repatriação, para que você atualize esses valores hoje, regularize isso no Brasil hoje com alíquota única de 10%. E, doutor, principalmente os grandes investidores que devem ser os mais atingidos pela mudança, devem ter a partir de agora quais cuidados para não caírem em erros que possam prejudicá-los? Adriana, até aqui já existia, além do dever do contribuinte levar a informação para a declaração do Imposto de Renda, já existia o dever também de se informar esses recursos no exterior numa declaração anual prestada ao Banco Central do Brasil. E essas duas informações, de fato, ou pelo menos do ponto de vista prático, não se cruzavam, eram coisas estanques. Agora o que acontece é, aquela informação que eu já era obrigado a prestar ao Banco Central do Brasil, ela vai entrar a partir do próximo ano, numa ficha específica na minha declaração de Imposto de Renda. E ali a Receita Federal vai enxergar de maneira única, de maneira uniforme, todos esses rendimentos e verificar, obviamente, se eles estão sendo submetidos à tributação. Então o que a gente tem, na prática, embora quando a gente pense nisso do ponto de vista de impacto financeiro, os investidores que alocam recursos lá fora e que poderiam pagar o Imposto de Renda no futuro, ou talvez nem pagar o Imposto de Renda em razão de benefícios fiscais concedidos pelo país do qual eles estão alocados, o que a gente tem é uma uniformização. Uma vez por ano, na própria declaração do Imposto de Renda, o contribuinte, o residente do Brasil, é obrigado a trazer, a informar a Receita Federal Brasileira sobre esses rendimentos que ele possui lá fora e pagar uma vez ao ano o Imposto de Renda, efetivamente, sem que ele possa diferir, sem que ele possa postergar isso ao longo do tempo. Doutor Daniel Moratti, enquanto isso, o governo quer dar a isenção do Imposto de Renda. Agora, ninguém mais fala sobre a correção da tabela do Imposto de Renda, que é algo que está defasado já há muitos anos. O Sindifisco, por exemplo, tem uma campanha muito grande para que essa correção seja feita e o governo sairia perdendo se essa correção fosse feita agora? É possível isso acontecer até o fim desse governo? Tiago, não se vê nenhum espaço para uma correção mais efetiva dessa tabela do Imposto de Renda. O que fez o governo, nessa mesma medida provisória, foi elevar a faixa de isenção de mais ou menos R$ 1.920 para R$ 2.112. O que quer dizer? O governo cumpriu aquela promessa de campanha de liberar algumas pessoas que têm salário baixo da incidência do Imposto de Renda. Mas quem paga, quem já vinha pagando nas faixas mais elevadas, continua sendo onerado sem nenhuma correção desde 2015. Se nós tivéssemos efetivamente uma correção anual dessa tabela de Imposto de Renda, quem paga 27,5% hoje, que é o teto, e nesse caso a tabela começa em R$ 4.664,00, esses R$ 4.650,00 significariam um valor muito maior. Então, ou seja, pagaria 27,5%, não quem ganha acima de R$ 4.600,00, mas talvez aquele que ganhasse acima de R$ 6.000,00 ou R$ 7.000,00. Portanto, quando você compara isso com inflação, a perda, a nossa perda de poder aquisitivo é muito maior, porque eu acabo pagando imposto sobre uma base que não é atualizada, sobre uma base que não é a real. Doutor, mais uma pergunta, Zé Maria Trindade. É, doutor, é sobre a reforma tributária. Eu, chegou um momento aqui que entendi que havia uma vontade política de se aprovar a reforma tributária. O principal ponto, inclusive eu acredito que o senhor também concorda, seria a simplificação do sistema tributário brasileiro. Mas, pelo que a gente vê na política, a reforma tributária está sendo, mais uma vez, abandonada. O senhor acha que é preciso mesmo fazer essa reforma ou o fatiamento ali, puxadinhos, funcionaria por um tempo mais? Zé Maria, esses fatiamentos, você melhor do que ninguém conhece esses movimentos, eles acontecem desde sempre. E o que a gente nota no ambiente jurídico é que esses fatiamentos acabam só por criar novas complexidades, novas divergências, novos focos de contencioso, de processo tributário, porque os fatiamentos não permitem uma modificação ampla da base estrutural do sistema tributário. Então, um puxadinho aqui ou um puxadinho ali muitas vezes vai conflitar com outras regras do sistema e causar novos problemas. Juridicamente, e você é um termômetro muito importante quando nos traz essa informação da vontade política, juridicamente se entende de uma forma bem desenvolvida que a reforma tributária estaria bastante madura, pelo menos a reforma tributária da tributação do consumo, dos tributos indiretos, é o PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. E um fatiamento, um novo puxadinho, ele vai criar alguma complexidade no sistema, ele pode até no primeiro momento facilitar algumas coisas, mas ele tende a trazer outros problemas que não são enxergados nesse momento. Há coisas, há determinados pontos, que não precisariam de muito esforço, de muita discussão ou de muita complexidade para aprovar. Veja, as empresas pagam PIS e COFINS sobre a receita. Para as empresas, são dois tributos idênticos, são dois tributos que incidem sobre as mesmas bases que têm duas formas de apuração, mas são dois tributos. São duas apurações, são duas formas de verificação, de apropriação de crédito, são geração de duas guias diferentes para pagamento. Essas são coisas simples que não precisariam desse estardalhaço todo para serem resolvidos. Agora, uma reforma efetiva, eficiente, eu penso que é muito difícil ela acontecer em fatias, ela acontecer em tiras. E, girando um pouquinho o assunto, doutor, existem cerca de 37 projetos no Congresso para criar tributos, ou um tributo, sobre grandes fortunas. A gente acompanha também bastante essa discussão. A tendência deve ser isso acontecer? Se sim, de qual forma, como deveria ser o cálculo ideal para taxar, cobrar dos muito ricos? Adriana, essa discussão que a gente está tendo aqui sobre a tributação de investimentos no exterior, de alguma forma, ela já alcança esse núcleo de muito ricos que seria almejado pela tributação de grandes fortunas. Porque, certamente, aquela pessoa que tem um patrimônio expressivo, que tem recursos financeiros que precisam ser protegidos, ela não tem segurança hoje para manter esses recursos apenas do Brasil. É aí que acontecem essas situações em que abre-se uma empresa no exterior e se aloca recursos no exterior. A tributação de grandes fortunas, especificamente, ela é uma coisa muito complicada, porque, primeiro, a gente teria que passar por uma definição do que é grande fortuna. E a grande fortuna, ela vai passar por variações a depender das características, por exemplo, de cada região do país. E, na experiência internacional, os países que criaram esse tipo de tributo não viram um bom resultado, porque o que aconteceu foi a remessa de recursos, a remessa de patrimônio para outros países, exatamente, para escapar desse tipo de tributação. Então, essa não me parece ser uma solução eficiente. conversamos com o tributarista Daniel Moretti. Doutor, mais uma vez, obrigado pela gentileza e boa semana. Um abraço. Muito obrigado. Bom domingo. Boa semana a todos. Bom domingo. Oito e cinco.